Fala galera, beleza aí? Hoje o canal Você Já Foi Pra Lá vai mostrar a maior trilha da ilha de Fernando de Noronha, a trilha do Capinhaçu. Se você for fazê-la de forma completa, você sairá do Pique do Sancho e andará até a Praia do Leão, em formato de travessia. Por isso é muito importante pensar na logística para sair de um ponto e chegar no outro. Há como fazer essa trilha tranquilamente usando o transporte coletivo da ilha. Para se chegar ao Sancho e depois voltar pelo Sueste. Se você estiver de bug, uma opção é deixá-lo em uma das duas pontas, Sancho ou Leão, e usar um táxi, ônibus ou carona para voltar para pegá-lo. A trilha do Capinhaçu está localizada dentro do Parque Nacional e possui quase 10 quilômetros de extensão e 110 metros de desnível máximo. A sua entrada é pelo Pique do Sancho e você andará por uma antiga estrada de manutenção por aproximadamente 4 quilômetros e meio, por uma mata fechada, ouvindo o som de muitas aves e passando por mirantes onde você poderá contemplar tanto o mar de dentro quanto o mar de fora de Fernando de Noronha. Você chegará numa bifurcação e poderá subir os 800 metros sentido farol da ponta da sapata, que é a parte mais puxada da trilha, pois tem uma subida mais pesada e passando pelo farol terá uma ótima visão da pedra da ponta da sapata, que acaba sendo vista de outros ângulos, como no passeio de barco ou do mirante da enseada dos golfinhos. Voltando à trilha principal, chegou a hora de descer para o mar de fora da ilha, que é feito sem grandes dificuldades e aqui é o motivo desta trilha precisar ser agendada previamente no parque. O trecho do mar de fora é contornado pelas pedras vulcânicas, por trás dos recifes de coral. Sendo assim, só é permitido fazer essa parte da trilha na maré baixa, então você precisará calcular o tempo para chegar neste ponto da ilha no topo da maré baixa. No meu caso, a maré baixa estava prevista para as 12 horas. Sendo assim, eu comecei a caminhar às 8h30 da manhã, para dar tempo de fazer a trilha sem correria, parar para tirar fotos e curtir o mirante da ponta da sapata. O parque recomenda a contratação de um guia para se fazer esta trilha, porém há como fazer sem guia, solicitando autorização prévia. Assista no card acima o vídeo com as 5 dicas para economizar em Noronha, que eu expliquei como fazer isso. Já na parte de baixo da trilha, você poderá visitar a piscina natural do Capinhaçu, que é bem próxima da entrada da caverna do Capinhaçu, um visual deslumbrante, principalmente se o mar estiver agitado. O caminho para a Praia do Leão é muito legal, andando por rochas vulcânicas, na sua grande maioria soltas, avistando algumas ilhas e pedras de Noronha, e agora com o paredão à sua esquerda. Serão aproximadamente 3 km de pula pedra pelo mar de fora, até chegarmos à piscina natural da Praia do Leão, totalizando os quase 10 km de trilha desde o seu início lá no Pique do Sancho, isso contando as saídas de trilha para os mirantes. Como não há restrição de visitação na Piscina do Leão, aqui você poderá encontrar mais gente, pois a Praia do Leão é bastante visitada para quem vai andar na região do sueste. Bem pessoal, esse foi o vídeo da trilha do Capinhaçu, a maior trilha da ilha de Fernando de Noronho. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber outras dicas iguais a essa. Até o próximo vídeo!